E como eu prometi para vocês, eu ia trazer vocês aqui, promessa cumprida. Ah, recomendo não vir. E como eu prometi há um tempo atrás, logo que inaugurou o vessel aqui, eu falei que eu ia subir lá e eu ia mostrar para vocês. Então aqui estou eu para a gente subir, visitar lá dentro, ver a vista lá de cima. Eu sei que demorou, mas eu estava fazendo outras coisas, como vocês acompanharam no canal. E hoje sobrou um tempo, eu consegui pegar um ingresso, que aliás é de graça, é só você agendar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o site para você agendar e pegar o seu ingresso. Que é bem simples e bem fácil, você agenda o dia e horário que você quer vir. Não precisa imprimir o ticket, é só vir com ele no celular, no seu e-mail, você entra aqui no vessel. E galera, está bem lotado aqui, né? Hoje é domingo, pós-feriado de 4 de julho. Bem calor, a gente está no verão aqui em Nova York. Então eu vou dar uma filmada aqui em volta para vocês, para vocês verem o panorama aqui. E depois, ó, vamos subir, gastar um pouco de perna, porque é escada para caramba nesse negócio. Mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos dar uma subida. Rodrigo, como é que faz para chegar no vessel? Galera, eu vou deixar embaixo na descrição, no recomendado e no final do vídeo, um outro vídeo que eu fiz aqui ensinando chegar aqui no vessel. Então é bem simples, bem fácil. Basta pegar o metrô da linha 7 roxa e descer no Hudson Yards, que vocês vão chegar aqui em frente ao vessel. Mas eu vou deixar o vídeo, como eu falei, embaixo na descrição, no recomendado e no final do vídeo, para vocês acompanharem como faz para chegar aqui bem facinho. Galera, e como está lotado esse lugar aqui? Eu estou tentando achar um lugar aqui para fazer uma imagem um pouco mais limpa dele, mas não tem jeito não, mano. Está tudo cheio, tá ligado? Nossa senhora, mano. É muita gente. Não tem como fazer uma foto ou pegar uma imagem limpa dele. É muita gente nesse lugar. Isso é doido. Ah, galera, e aqui também tem, ó, internet grátis, ó. Está vendo aqui, ó? Quem já assistiu o meu vídeo sabe do que eu estou falando, ó, que tem internet grátis. Então se eu estiver por aqui, é só usar a internet grátis. Mas vamos procurar um lugar mais limpo aqui para tentar fazer umas imagens melhor para vocês. Antes de dar o horário de eu subir para filmar lá, ó, como é que é lá em cima, lá dentro, enfim. Mostrar tudo para vocês. Galera, lembra aqueles negócios de internet que eu falei para vocês, ó, que tem aqui perto, ó? Você também pode reservar seu ticket por ele, ó. Só vocês virem aqui, ó, tem vários espalhados. Reservar o ticket, está vendo, ó? Você clica no scan code aqui, escaneia seu código, coloca seu telefone e ele faz todo o processo, ó. Está vendo? Então é bem simples. Eu não vou explicar direitinho porque está uma fila atrás de mim aqui. Mas dá para você agendar também por esses totem que tem aqui fora. Da hora. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ali, é ali na frente, ali ó, é a entrada. Aí o cara tá ali conferindo o ticket, você entra e já era. Aí galera, passamos pela primeira checagem lá, mostrei o ticket pro cara, liberou. E a gente tá começando a entrar aqui, ó, no vessel. Então vamos lá preparar as pernas pra subir, porque pelo jeito é muita, muita escada, né? Então, vamos lá. Acho que o cara vai checar de novo o ticket aqui, né? Mostrar pra ele aqui e já volto. Mas vamos lá, cara, vamos de entrar, galera, ó. Vocês vão comigo. Galera, é escada demais, mano. É muita escada, ó. Você não para mais de subir esse negócio. Ah, tô ficando cansado. E olha o tanto de escada que tem ainda. Olha. Sela. A gente já tá no quinto andar, ó. Já estamos bem alto, ó. Tá vendo só? Tá vendo bem alto. Olha que imagem da hora. Ainda falta mais quatro andares, eu acho. Ai. A gente já tá no penúltimo andar, ó. Estamos alto pra caramba. As perninhas já estão bambiando, de tanto que eu subi a escada. Penúltimo andar, ó. Aqui já é o último, ó. Vamos subir lá no último. Vou levar vocês, vamos. Último andar, galera. Última escada. Depois tem que descer tudo de novo, né? Mas é muito bonito, vale a pena. É bem legal o rolê. Aí, ah. Falta só aquele ali, ó. Vamos lá. Ali embaixo fica o High Line, né? Eu já fiz vídeo também. Fica o High Line aqui, ó. E aqui é o último andar. The Vessel. Chegamos ao topo. E aí, ó. Agora a gente está dando a volta Por cima dele, galera Aqui é a saída do elevador E a gente está dando A volta na parte de cima Legalzinho o rolê Tem que estar na disposição Então já vou avisando Se você estiver meio cansado Não gostar de subir escada Recomendo não vir Porque tem muita escada Apesar que você sobe um pouquinho Para, tira uma foto, dá uma descansada Sobe mais um pouco Entendeu? Então é mais tranquilo Mas mesmo assim Cansa bastante Mas vale a pena É legal Uma atração turística a mais na cidade E como eu prometi para vocês Eu ia trazer vocês aqui Promessa cumprida Estamos aqui no The Vessel Então galerinha Como eu prometi para vocês Trouxe vocês aqui no Vessel Não tem muito O que ficar mostrando Porque você sobe a escada Vê uma foto Vê uma vista É bem bonito Vale a visita Mas tem que ter bastante disposição Para subir esse tanto de escada aqui Mas vale muito a pena Se você estiver turistando aqui na cidade Ou se você que mora aqui na cidade Newark Aqui em Manhattan Queens Enfim Se você mora aqui na nossa região Vale a visita Como eu falei Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição O site Onde você agenda Sua visita Você tem que marcar dia e horário Para vir É de graça Não paga nada Não precisa imprimir o ticket Basta vir com o celular Apresentar o celular E você entra facilmente Beleza? Então Promessa é dívida Dívida cumprida com vocês Beleza? Então se gostou galera Compartilha esse vídeo com seus amigos Deixe o seu like Ou o seu dislike E deixe o seu comentário Aqui embaixo Que é muito importante E eu vejo vocês Em outro ponto da cidade Valeu? Fui!